E aí, eu tô conhecendo aquele short Aquele short era de isla? Era não, é Nem parece, marinha ferve dentro dele Eita, é mesmo, olha aqui o insta dela Vixe, tem umas 15 fotos só com seu short Deixa eu ver Mulher, ela organizou o feed com seu short Pede o arroba, besta Eu vou pedir meu short Vai perder seu tempo Dona Socorro, cobra o pote de sorvete dela até hoje Que ela nunca devolveu Dona Socorro é louca pro pote de sorvete Até coleção ela faz Levou fechando o pote, nunca devolveu Mas meu short ela vai ter que devolver Peraí, mas aquele short ali não dá mais em você não Aposto que ela mandou a costureira da prega pra não ficar fogoial Vixe, dá pra ver de longe Já se piste no cois Estragou com o short Eu não tô nem acreditando Eu só usei aquele short uma vez Eu me lembro Foi na festa da padroeira Ficava tão bonito em você Foi isso que ela me disse Quando pediu pra tirar o modelo do short Ficava tão bonito em você O mesmo gosto de sempre Que golpe Ela pega a roupa emprestada Aí depois diz que vai tirar o modelo Ela depois some com a roupa Verdade, ela fez isso com a blusa de Karine E com o sutiã de Ana Paula Sem falar no biquíni de Jéssica Que até hoje ela foi pra tirar o modelo A coitada até hoje Querendo saber o interesse da costureira Ah, mas o meu short ela vai devolver Iludida Mulher, deixa debochada a outra Não é debocha A pele dela tem grude Se vestir, colou Ah, meu short ela devolve Nem que eu arranca o couro dela Não, o óculos que ela traz é de Aparecida Vou avisar pra ela Ei, Aparecida A gata seca tá desfilando aqui Com o seu óculos No meio da rua Aparecida é valente E eu também sou Desiste que esse short aí você não vê mais Urra, ela respondeu Ah, é? Pois você não diga nada não Que eu chego já já aí na minha bis Esse óculos ela vai me devolver Dá certinho Agora vai se juntar eu e a Aparecida Quero ver se ela não devolve